Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre derivadas e aplicações de derivadas. Esse vídeo tem o objetivo de se falar sobre uma operação bastante importante na derivação, que é a chamada regra da cadeia. O que vem a ser a regra da cadeia? A gente pode fazer a analogia da regra da cadeia com um pão, um bolo, um biscoito recheado. Na sequência, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa comparação. Normalmente, quando você vai comer um pão, você pega o pãozinho lá da padaria, né? E o pãozinho tem mais ou menos um formato como esse aqui. Certo? E, via de regra, todo pão tem duas partes principais, né? Uma externa, que a gente chama de casca, e uma interna, que a gente costuma chamar de miolo. Isso para um pãozinho simples. Você pode fazer pães mais sofisticados. Você pode fazer pães recheados. Então, você pode ter a casca do pão, o miolo, um recheio dentro do pão, enfim. O que isso tem a ver com derivadas? O que isso tem a ver com o nosso estudo? A gente vai ver na sequência. A gente vai começar a falar agora sobre derivadas. Vamos colocar o seguinte título para esse nosso encontro de hoje. Como é que a gente vai fazer para derivar pães, entre aspas, bolos e biscoitos recheados, coisas do tipo? Vamos imaginar coisas que têm várias camadas. Uma camada alinhada dentro da outra. E eu acho que essa analogia vai servir para vocês entenderem de que maneira que a gente vai trabalhar. Bom, eu tentei mostrar nos vídeos anteriores como é que a gente faz derivadas de polinômios bem simplesinhos, né? Eu cheguei a fazer uma derivada de alguma raiz quadrada, alguma coisa do tipo, mas, em geral, sempre foram funções bem simplesinhas. Digamos que eu dê para vocês a seguinte função. f de x igual a... Vamos colocar o seguinte. Vamos pensar na função... f de x ao quadrado mais 6x mais 8. E digamos que eu dê para vocês uma outra função, que é a função seno de x. Então, eu estou introduzindo pela primeira vez uma função trigonométrica. Isso não é muito comum em alguns cursos, como é o caso da zootecnia, talvez não seja tão importante. Mas, para os outros cursos, de uma maneira geral, ter algum traquejo com funções trigonométricas ajuda muito em algumas coisas. Está certo? E aí, digamos que eu queira fazer a seguinte operação. Digamos que eu queira definir aquilo que eu chamo, na matemática, de uma função... composta. Digamos que eu queira montar a função f de g de x. Que também costuma ser simbolizado da seguinte maneira. f bola g. Então, f bola g, ou f de g de x, quer dizer, a função composta de g em f. E o que que isso significa? Bom, digamos que eu quisesse calcular a função f de carrinho. O que que isso quer dizer? Bom, não quer dizer muita coisa, mas, no final das contas, o que eu quero dizer com esse símbolo é que, em todo lugar onde eu tenha a variável x dentro da minha função, eu devo substituir o x pelo desenho de um carrinho. Então, aqui eu teria algo do tipo carrinho ao quadrado mais 6 vezes um carrinho mais 8. Se eu peço para a gente calcular um f de quadradinho, de acordo com a regra que eu estabeleci para a função f, isso aqui seria quadradinho ao quadrado mais 6 vezes quadradinho mais 8. Obviamente, a partir do momento que eu tenho g de x igual a seno de x, e eu peço que vocês calculem para mim o f de g de x, o que eu quero dizer com isso é que, na função f, em todo lugar onde eu tiver a variável x, eu devo colocar a função g, que é seno de x. Eu ficaria, então, com seno ao quadrado de x mais 6 vezes o seno de x mais 8. Então, isso é a função composta de g em f. Eu tenho, então, uma função dentro de uma outra função. A função original, a função f, é esse meu polinômio do segundo grau. A função que eu vou alinhar dentro do f é a função seno de x. Então, é como se isso aqui, em analogia ao que eu coloquei agora há pouco, fosse a casca de um pão. E essa coisa que eu vou colocar dentro da casca pode ser entendida como o miolo do meu pão. Está certo? Então, eu estou compondo a casca e o miolo para poder formar esse meu pão, que, na verdade, é uma função composta. Onde nós queremos chegar com isso, no final das contas? Bom, digamos que eu peça para vocês calcularem para mim a seguinte derivada. Calcular as derivadas de letra A uma função y que vai ser igual ao seno da função x. item B uma função f de x que vai ser igual ao mesmo seno. Porém, ao invés de ser o seno de x digamos que eu calcule agora o seno de 3x. E no item C eu vou definir uma função h que é igual ao seno da raiz quadrada de x mais 2. Como que eu faria essas derivadas? Em especial, o item B e o item C vão ser feitos com esse recurso que a gente está dando o nome de regra da cadeia. Que eu vou tentar mostrar nesses dois exemplos como é que funciona. O item A é bem mais... O item A é bem mais tranquilo. Como é que eu vou calcular a derivada de y em relação a x? Poderia dar a regra direta para se calcular a derivada de uma função do tipo seno. Mas eu vou recapitular a definição de derivada para a gente treinar um pouquinho mais. Ora, pela definição isso aqui seria o limite quando delta x tende para zero ou seja, você vai fazer a variável x sofrer um pequeno incremento delta x ela vai aumentar ou diminuir um pouquinho do que? Do seno de x mais delta x menos a própria função seno de x dividido pelo valor delta x quando delta x tende a zero. Isso vem do que? Vem do fato de que a derivada de uma função f em relação a x ela é o limite quando delta x tende para zero da função avaliada num ponto x mais delta x menos a função avaliada num ponto x dividido por delta x. Então você pega a função avalia no ponto onde a variável sofre um pequeno incremento menos a função avaliada no ponto original dividido pelo valor do incremento. Está certo? Como que isso aqui deveria operar? Isso aqui vai funcionar então da seguinte maneira. Isso aqui é o limite quando delta x tende para zero do seno de x mais delta x. Como que isso aqui é calculado? Isso é um seno da soma de dois ângulos. Você pode resgatar uma identidade lá da trigonometria que é o seno de a mais b. Seno de dois ângulos somados é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Basicamente isso. Isso aqui então vai me dar o quê? Se o primeiro o a vai ser o x e o segundo que é o b vai ser o delta x isso aqui vai me dar o quê então? Seno do primeiro que é seno de x vezes o cosseno de delta x mais seno do segundo que é o seno de delta x vezes o cosseno do primeiro que é o cosseno de x tudo isso dividido por delta x menos o próprio do seno de x que é a função avaliada no ponto inicial vamos dizer assim bom pode-se mostrar que esse resultado aqui vai ser igual a cosseno de x existem alguns limites que eu teria que apresentar para vocês mas isso não é fundamental na nossa análise não de qualquer maneira isso aqui poderia ser calculado da seguinte maneira como o limite é tomado com delta x tendendo para zero eu posso calcular o limite de cada parcela individualmente na primeira parcela eu posso colocar o seno de x fora do limite porque ele não é dependente do delta de x então isso aqui dá seno de x vezes o limite quando o delta x tende para zero do cosseno de delta x dividido por delta x mais na segunda parcela o cosseno não é dependente do delta x então o cosseno pode sair para fora do limite vou ficar então com o cosseno de x vezes o limite quando o delta x tende para zero de seno de x aliás seno de delta x dividido por delta x menos o próprio limite do seno de x limite do seno de x dividido por delta x quando delta x tende para zero ora isso vai me dar o que no final das contas tem uma longa uma longa demonstração longa não tem uma demonstração que é feita para se calcular principalmente esses limites aqui o limite do cosseno de delta x sobre delta x quando delta x tende para zero e o limite do seno de x sobre delta x quando o próprio delta x tende para zero no final das contas eu não vou me ater muito a esse cálculo não mas se você calcular todos esses limites aqui e isso eu insisto não é importante para a gente nesse momento o único termo que vai sobrar é o termo cosseno de delta x você consegue mostrar que esse limite do seno de delta x dividido pelo próprio delta x esse limite aqui ele é igual a 1 e você consegue mostrar que o seno vezes esse limite menos essa parcela essa parcela é eliminada com essa parcela aqui só não vou entrar em detalhes de como é que isso é provado mas isso não é relevante não tá certo o que importa no final das contas é isso é mostrar ou a gente começar a utilizar que a derivada da função seno de x em relação a x ela é igual ao cosseno da variável x esse é o resultado que vai nos importar então esse seria o resultado do item A como nos vídeos anteriores nós não vamos precisar utilizar a definição em todos os instantes tá certo não há necessidade de se utilizar a definição de derivada para calcular qualquer derivada que venha na sua frente a gente precisa ter alguma noção de onde as regras vem como é que as regras são deduzidas qual que é o significado delas depois a gente vai começar a operar com essas regras sem a necessidade de se fazer o uso da definição constantemente então quando você vai para o item B você tem uma função f de x que é igual não ao seno de x que eu derivei aqui em cima mas sim ao seno de 3x então nesse momento eu tenho algo parecido com aquilo que eu tinha colocado na primeira lâmina que é uma composição de funções eu teria uma função digamos h de x que é igual a seno de x teria uma outra função g de x que é a função 3x e aí eu pedi para a gente calcular a composição de h com g ou seja eu vou colocar a função g dentro da função h quando eu faço isso é como se eu fosse calcular o seno de caminhão e o meu caminhão vale 3x então isso aqui vai me dar seno de 3x em outras palavras a função de fora a minha função seno ela opera como se fosse a casca de um pão e a função seno de 3x ela vai funcionar como se fosse o miolo desse meu pão e aí no momento em que eu peço para vocês calcularem a derivada da função f em relação a x você tem que tomar um cuidado porque o resultado não vai dar exatamente um cosseno porque a função que foi derivada não é a função seno de x é na verdade a função seno de 3x então na verdade a gente pode resumir esse resultado mais ou menos da seguinte maneira você vai multiplicar a derivada da função casca pela derivada da função iolo e isso é que vai nos fornecer a derivada que nós realmente queremos encontrar vamos sistematizar esse negócio então a partir de agora eu vou então colocar uma nova lâmina e eu vou então fazer o seguinte minha função f de x é igual a seno de 3x imagina que você tem um pão com mortadela na sua frente o recheio é a mortadela é o miolão vamos dizer assim eu vou chamar esse miolão que está aqui dentro por um outro nome isso aqui vai ser para mim uma função u que vai ser igual a 3x isso aqui para mim vai ser entendido como o miolo do meu pão ou o recheio do meu pão do meu sanduíche seja lá o que for certo com isso eu passo a ter uma função que vai depender dessa variável u esse u vale 3x e aí agora como é que você vai calcular a derivada de f em relação a x imagine que isso aqui uma outra analogia interessante é você imaginar essas funções compostas como uma cebola uma cebola é formada por várias camadas uma camada dentro da outra então você tem que sair derivando as camadas eu vou primeiro derivar a camada de fora a camada de fora é a função seno então eu vou derivar a função f que é o seno em relação a variável interna que é igual a u mas o u por sua vez depende de uma outra camada e essa camada é escrita em função da variável x é isso que eu quis dizer agora há pouco como multiplicar a derivada da casca pela derivada do miolo e isso é que vai me dar o resultado da minha derivada total isso vai me dar o que então derivada do seno de u em relação a u vezes a derivada do próprio u que é 3x em relação a x e agora em cima dessas minhas funções básicas vamos dizer assim eu vou utilizar as regras que a gente começou a aplicar eu não mostrei de forma rigorosa mas eu disse em linhas gerais que a derivada da função seno da cosseno derivada do cosseno de u em relação a u perdão seno de u em relação a u vai dar cosseno de u derivada de 3x em relação a x a mesma regrinha que a gente viu no vídeo anterior você vai pegar a constante multiplicativa e colocá-la para fora da derivada e aí na sequência você deriva o restante que é a derivada de x em relação a x aqui vale a derivada de uma potência a gente já viu nos vídeos anteriores que essa derivada aqui ela é igual a 1 como u é igual a 3x agora você vai escrever tudo em função da variável original então a derivada de f em relação a x ela vai valer 3 vezes o cosseno de u sendo u igual a 3x isso encerra então o nosso exemplo da letra b eu tinha colocado como terceiro exemplo a derivada do seno da raiz de x mais 2 eu vou até sofisticar isso aqui um pouquinho mais vamos colocar isso aqui como seno x ao cubo mais 2x vamos tornar isso aqui um pouquinho mais complicado vai ser um pão com mais camadas agora vamos pensar dessa forma então agora eu vou trabalhar no meu item c aonde eu tenho uma função h de x que é igual novamente a um seno da raiz quadrada de x ao cubo mais 2x como que você vai destrinchar esse bicho você novamente vai pensar nessa sua função como um pão um pão pode ter várias camadas vamos começar a identificar a camada interna o recheio mais interno que esse pão possui o recheio mais interno é essa função dentro da raiz quadrada que eu vou chamar de u u é igual a x ao cubo mais 2x só que aqui eu não tenho o x ao cubo mais 2x fora de uma outra operação na verdade eu tenho outra operação a ser tomada eu tenho que tomar a raiz quadrada desse negócio na verdade então eu tenho uma função v um pouquinho mais externa e é como se fosse uma camada mais externa do meu pão isso aqui é igual a raiz quadrada de u e aí agora por fim eu tenho uma camada mais externa que é a casca do meu pão que é de fato a função h essa função h ela é uma função de v e essa função de v por sua vez é uma função de u quem é o h? o h no final das contas é uma função seno o seno da raiz de x3 mais 2x que é a raiz de u que por sua vez é igual a v então como é que você vai calcular a derivada de h em relação a x agora você vai prestar atenção em quantas camadas esse seu pão esse seu bolo possui você tem duas camadas internas dentro da casca que é a função seno então vamos começar a derivar essa casca a casca é o seno de v então isso aqui vai te dar a derivada de h em relação a v mas v por sua vez depende de u então vamos derivar o miolo agora isso é a derivada de v em relação a variável dentro da operação que é o u mas o u por sua vez é uma outra camada do seu recheio que depende de x3 e de 2x aí agora você vai multiplicar isso aqui por du dx é como se fosse uma cebola com três cascas três camadas a camada mais interna onde você tem a casca da cebola e duas camadas internas uma onde tem uma raiz quadrada e uma outra onde tem um polinômio em x ok como que a gente vai operar isso aqui da seguinte maneira isso vai ser então a derivada em relação a v do que é dependente de v seno de v vezes a derivada de v em relação a u quem é o v enquanto função de u raiz de u agora vezes a derivada de u em relação a x quem é u enquanto função de x x ao cubo mais 2x e aí você vai calcular a derivada de h em relação a x de que maneira derivada do seno de v em relação a v derivada do seno sempre dá cosseno como resposta então isso aqui vai dar cosseno de v eu vou preparar essa derivada aqui um pouquinho mais para a gente trabalhar um pouquinho a derivada da potência toda raiz quadrada como a gente viu nos vídeos anteriores é um símbolo para a potência fracionária 1 sobre 2 então isso aqui dá a derivada de u elevado a 1 que é o equivalente a raiz quadrada em relação a u vezes a derivada de x3 mais 2x derivada de uma soma é a soma das derivadas então isso aqui dá a derivada de x3 em relação a x mais a derivada de 2x em relação a x derivada de u elevado a 1 relembrando que a derivada de uma potência uma potência u elevado a uma certa variável n a um expoente n em relação a u é o que? você desce o expoente e subtrai uma unidade do expoente original então n vezes u elevado a n menos 1 isso aqui dá o que então? cosseno de v vezes se o n o expoente vale meio você desce o meio e subtrai uma unidade do meio então meio menos 1 vezes derivada de x3 é uma potência desce a potência e subtrai uma unidade da potência anterior 3x2 derivada de 2x dá 2 vezes a derivada de x em relação a x que é igual a 1 lembrando que uma constante multiplicativa sempre pode sair para fora da sua derivada u elevado a meio menos 1 é u elevado a menos meio que nada mais é do que um símbolo para 1 dividido por u elevado a meio mas u elevado a meio é 1 sobre raiz de u e aí agora a gente pode voltar com toda a representação em x outra vez derivada de h em relação a x vai ser o que? cosseno de v v é raiz de u só que u é x3 mais 2x vezes derivada de v em relação a u essa derivada ela vai dar 1 sobre 2 tem esse fatorzinho meio aqui né vezes 1 sobre raiz de u quem é u como função de x? x3 mais 2x vezes a derivada de u em relação a x que está simplesinha calculada aqui 3x2 mais 2 você pode reordenar isso aqui para obter então o seguinte resultado isso aqui vai nos dar meio que multiplica 3x ao quadrado mais 2 sobre a raiz de x ao cubo mais 2x vezes o cosseno da raiz de x3 mais 2x essa é a derivada da sua função h em relação a x obtida através dessa regra desse procedimento que nós chamamos de regra da cadeia eu vou fazer um outro exemplo fazendo uma conexão com algo que a gente viu na aula anterior na aula no vídeo anterior nós fizemos uma análise sobre máximos mínimos e pontos de inflexão de uma função eu cheguei a fazer alguns exemplos sobre máximos mínimos pontos de inflexão mas houve um exemplo que eu iria mencionar no final que ele não foi feito porque eu percebi que haveria a necessidade de se trabalhar com a regra da cadeia eu não tinha apresentado a regra da cadeia para vocês ainda daí eu preparei esse vídeo com esse pequeno esboço agora então eu vou voltar na discussão sobre máximos mínimos pontos de inflexão e aí na sequência a gente vai amarrar isso tudo com a regra da cadeia deixa eu só localizar esse exemplo por favor só um minutinho a gente não vai estante O exemplo é esse aqui, estava no meu nariz e eu não vi, desculpe a demora. É para a gente determinar a equação da reta tangente no ponto de inflexão. Eu tenho uma função y dependente de uma variável x, que é igual a 9, que multiplica a raiz de x menos 1. Eu não sei qual é o gráfico dessa expressão, não tenho noção de que gráfico é esse, mas ele possui um ponto de inflexão. Então, primeiramente, vamos trabalhar na obtenção desse ponto. Lembrando que um ponto de inflexão, assim como um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, sempre está associado a pontos onde a primeira derivada se anula. Então, para poder obter um ponto de inflexão, você precisa primeiro, se é que a função possui, é claro, primeiro você precisa calcular a primeira derivada da função e exigir que essa primeira derivada seja igual a zero. Vamos verificar, então, se isso realmente vai acontecer, está certo? Vamos calcular a nossa primeira derivada da função e exigir que essa derivada seja igual a derivada da função e exigir que essa derivada seja igual a derivada de y. 9 que multiplica raiz de x menos 1. O 9 é uma constante. Toda constante multiplicativa pode ser lançada para fora da sua derivada. Com isso, você vai ter a derivada em relação a x da raiz quadrada de x menos 1. Pronto. Isso aqui é uma função composta. Não é a derivada da raiz de x em relação a x. É a derivada da raiz de x menos 1 unidade. Dá para fazer essa derivada, bem na verdade, até de cabeça, mas principalmente para quem tem pouca habilidade, vale a pena a gente tratar isso aqui como o nosso pãozinho de cada dia. Então, primeiramente, eu vou definir uma função f de x que é igual a raiz de x menos 1. Não é a raiz de x, é a raiz de x menos 1. Então, é como se eu tivesse dentro da raiz quadrada um miolo que eu vou chamar de u igual a x menos 1. Isso, então, é meu miolo. E a raiz quadrada é aquilo que vai funcionar como sendo a casca do meu pão. Então, a derivada de y em relação a x vai ser igual a quê? Se você batiza a função x menos 1 de u, a sua função f passa a depender da variável u, que é igual a raiz de u, com u sendo igual a x menos 1. Como eu quero fazer a derivada de y em relação a x, isso aqui me dá o quê? 9, que é uma constante multiplicativa, saiu para fora da derivada. Derivada da raiz de u em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Ora, quanto dá a derivada de raiz de u em relação a u? Se você ainda tem dúvidas, lembre-se que raiz de u é um símbolo para a potência fracionária u elevado a 1 sobre 2. Então, isso aqui me daria 9 vezes a derivada de u elevado a 1 em relação a u vezes a derivada em relação a x da sua função u, que vale x menos 1. Acontece que a derivada de x menos 1 em relação a x, ela é a derivada de x em relação a x menos a derivada do termo constante 1 em relação a x. Mas constante é um trem que não varia. A derivada de uma constante é zero. E a derivada de x em relação a x é igual a 1. A rigor, então, eu nem precisaria ter aplicado a regra da cadeia para poder resolver esse problema, porque o resultado é quase que imediato. Mas como trem, não vale a pena pensar nesse problema usando a regra da cadeia. Então, isso aqui dá derivada de y em relação a x, desculpa, igual a 9 vezes u elevado a 1 meio menos 1 unidade, vezes 1 meio. Você desce o expoente e subtrai 1 unidade do expoente original. Isso aqui, então, dá 9 sobre 2. O u vale x menos 1, isso, então, dá x menos 1 elevado a menos 1 meio, que é meio menos 1 unidade, que é 9 sobre 2, vezes 1 sobre x menos 1 elevado a meio. A potência negativa no numerador é uma potência positiva no denominador. Prestem sempre atenção nisso. E aí, a sua derivada de y em relação a x, ela é igual a 9 sobre 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Essa aqui, então, é a sua derivada. Espera aí, só um minutinho. Não, tá certo. Só cumprir uma coisinha aqui, só um minutinho, gente. Beleza. Acho que tem um erro de impressão aqui no nosso ervinho. Como é que tudo bem? Bom, qual é o problema com essa expressão? O problema com essa expressão é que essa primeira derivada nunca se anula. Então, o ponto de inflexão não vai existir. Ela só se anula quando o x tende para infinito. E, na verdade, se você for fazer o gráfico de raiz de x, ou mesmo raiz de x menos 1, a menos dessa constante 9, se você fizer esse gráfico, você vai ver que o gráfico dessa função vai ter mais ou menos esse comportamento aqui. Essa função só é definida para x maior do que 1. Por quê? Porque se o x for maior ou igual, melhor dizendo, se o x for menor que 1, a raiz quadrada vai ser a raiz de um número negativo, que não é definida no conjunto dos números reais. Se você fizer essa derivada, você vai ver que, fizer o gráfico dessa função, você vai ver que ela tem esse comportamento aqui. Então, só quando o x é muito grande, a derivada, que é uma reta tangente à curva em cada ponto, tende a se anular. Certo? Então, não existe ponto de inflexão nesse negócio, não. Na verdade, é porque houve um erro de digitação no livro que eu estou utilizando. Na verdade, a função original seria 9 raiz cúbica de x menos 1. Então, esse aqui é o problema, no final das contas. Mas tudo bem. Não invalida o que a gente fez. Então, essa função, ela não possui ponto de inflexão. Como é que a gente sabe, do ponto de vista gráfico, que ela não possui ponto de inflexão? De acordo com o que a gente viu no nosso último vídeo, o ponto de inflexão, ele caracteriza uma mudança da concavidade na curva. Aqui, a concavidade dessa função raiz quadrada está sempre voltada para baixo. Não tem inversão na concavidade. O ponto de inflexão acontece quando a concavidade muda em torno de um ponto onde a primeira derivada é zero. Aqui, a primeira derivada só vai se anular se o x tender para infinito. Está certo? E aí, você vai fazer 1 sobre infinito, que vai tender para zero. Aí, a primeira derivada se anula. Então, aqui, a concavidade estaria voltada para baixo. A segunda derivada seria negativa. E aqui, a segunda derivada seria positiva com a concavidade voltada para cima. Aqui, não. Aqui, a boca está sempre voltada para baixo. Então, não faz sentido pensar em ponto de inflexão nessa curva, não. Eu vou refazer esse exemplo, então, com o formato original do problema. Está certo? Vou refazer o problema anterior para a seguinte expressão. A minha função y de x é igual a raiz cúbica de x menos 1. Aliás, é 9 que multiplica raiz cúbica de x menos 1. A primeira coisa, então, é calcular a derivada primeira. Ora, a sua função é uma composição de funções, no final das contas. porque eu posso chamar esse miolo que está aqui dentro da minha raiz cúbica, eu posso definir uma nova função, uma nova variável u que é igual a x menos 1. Quando eu chamo esse miolo do meu pão de u, a minha função y passa a depender dessa variável u. Isso aqui, então, vai dar 9 vezes raiz cúbica de u. E pode ser escrito de que maneira? A raiz cúbica também é uma potência fracionária. Isso aqui dá 9 vezes u elevado a 1 dividido por 3. O 1 surge pelo fato de que eu tenho u elevado a 1 aqui dentro. Aí é esse cara dividido por esse. Se fosse u ao quadrado, daria u elevado a 2 terços. Está certo? Isso para quem tem pouco hábito de lidar com esse tipo de função. Então, a minha função é essa no final das contas. Só que eu quero derivá-la em relação à variável x, a variável mais interna que eu tenho. Então, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Eu vou tratar essa minha função como uma espécie de um pão com casca e miolo. Isso aqui, então, vai me dar a derivada de y em relação a u, que é a derivada da casca. Aí, agora, eu vou derivar o miolo. O miolo é x menos 1. Ou seja, eu vou derivar u em relação a x. O y escrito em função de u é igual a 9 vezes u elevado a 1 sobre 3. O u escrito em função de x é x menos 1. Como é que você vai fazer essa derivada? Da mesma maneira que antes. Isso aqui vai ser igual a constante multiplicativa 9 e sai para fora da minha derivada. u elevado a 1 terço, você desce o expoente, que é 1 terço, e subtrai uma unidade da potência original. u elevado a 1 terço menos uma unidade. vezes, assim como no exemplo anterior, derivada de x menos 1 em relação a x, ela é igual à derivada de x em relação a x menos a derivada de um termo constante, que é 1, em relação a x. Essa derivada da constante se anula. E a derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, essa segunda parcela na minha regra da cadeia retorna apenas 1 como resultado. 9 pode ser simplificado com 3 ou encontra 3 como resultado. Fico com dy dx igual a 3 vezes u elevado a 1 terço menos uma unidade, se você fizer a continha, vai dar u elevado a menos 2 terços. Mas uma potência negativa sempre pode ser interpretada como uma potência positiva no denominador. Então, isso aqui pode ser reescrito como 1 sobre u elevado a 2 terços. Que tem uma representação mais elegante para a gente, que é a seguinte, u elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de u ao quadrado. Então, isso aqui dá 3 sobre a raiz cúbica de u, que é x menos 1, elevado ao quadrado. essa é a minha derivada de y em relação a x obtida por meio da regra da cadeia. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a segunda derivada. derivada a segunda de y em relação a x. Lembrando que a segunda derivada nada mais é do que a derivada da minha primeira derivada, que é igual a derivada em relação a x de que? 3 sobre raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. De uma certa maneira, eu vou refazer os passos anteriores que eu fiz de trás para frente. Vou fazer o seguinte, essa raiz no meu denominador, eu vou escrevê-la inicialmente na forma de uma potência fracionária. Isso aqui dá 3 sobre o cara que está dentro da raiz que é x menos 1 elevado a 2 terços. A potência fracionária no denominador positiva é um símbolo, é uma representação da mesma potência fracionária fracionária com um sinal negativo no numerador. Então, ao invés de escrever 2 terços no numerador, eu escreveria menos 2 terços. Essa é a função que tem que ser derivada. 3 que multiplica x menos 1 elevado a menos 2 terços. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos tratar isso aqui como um pãozinho recheado outra vez. eu vou novamente chamar u de x menos 1. Calcular a derivada segunda de y em relação a x vai ser calcular a derivada em relação a u de 3 que multiplica u que é x menos 1 elevado a menos 2 terços. É a derivada da parte interna. Aliás, a parte externa. É a potência elevada a menos 2 terços. Agora, eu tenho que pegar o miolo do meu pão. Eu tenho que derivar o próprio u em relação a x. Só que isso aqui é a derivada de x menos 1 em relação a x. A gente já viu na passagem anterior que essa derivada vai dar 1. e essa outra derivada é a derivada de uma potência. Você vai, então, descer o expoente menos 2 terços e vai subtrair uma unidade do expoente original. Então, 1 elevado a menos 2 terços menos 1 unidade. Essa é a expressão da sua segunda derivada. posso simplificar esse 3 com esse 3. Isso aqui vai dar menos 2. 1 elevado a menos 2 terços menos 1. Se você fizer a conta, isso aqui vai dar menos 5 terços. que é igual a menos 2 que multiplica 1 sobre 1 elevado a 5 terços. Só que isso aqui é uma representação para a potência fracionária. 1 elevado a 5 raiz cúbica disso. O cara do denominador sempre se torna o índice da sua raiz. Então, isso aqui se fosse 17, seria uma raiz de ordem 17 de 1 elevado a 5. E o u é x menos 1. Então, a sua derivada segunda de y em relação a x, ela dá menos 2 sobre a raiz cúbica de x menos 1 elevado a 5. Bom, normalmente a gente afirma que o ponto de inflexão pode acontecer no local onde a segunda derivada se anula. Normalmente isso é verdade. Só que esse é um exemplo em que essa função nunca será 0, exceto se o x tender para infinito, que aí você vai fazer uma divisão por um trem muito grande e vai tender para 0. Mas essa expressão nunca é igual a 0. Então, eu posso afirmar para vocês que essa expressão nunca será 0. então a função não tem ponto de inflexão? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do sinal da segunda derivada. O sinal da segunda derivada vai ter que mudar em torno desse ponto x igual a 1. o que a gente percebe é o seguinte, se você pegar o ponto x menos 1 a expressão x menos 1 se você faz o t se você faz os valores de x serem menores do que 1 se o x menos 1 é menor do que 0 você tem o x menor do que 1. Toda vez que o x for menor do que 1 o que vai acontecer é o seguinte o x menos 1 vai ser menor do que 0. O que isso implica? Isso implica o seguinte, você terá um número negativo elevado à quinta potência. Como a potência é ímpar todo número negativo elevado a uma potência ímpar ele continua negativo. então isso implica que x menos 1 elevado à quinta também será menor do que 0. O que que isso implica? Isso implica que a raiz cúbica de x menos 1 elevado à quinta também será menor do que 0. Só que aqui no meu numerador eu tenho o termo menos 2. então eu tenho um número negativo dividido por um número que se for menor do que 0 me resultará em outro número negativo. Em outras palavras se o x for menor do que 1 isso vai implicar que a derivada segunda de y em relação a x ela será positiva. Por quê? Porque o numerador que é igual a menos 2 é um número menor do que 0. Esse numerador está dividido por uma expressão no denominador que também é menor do que 0. Quando você divide dois números negativos o resultado é um número positivo. Esse número é a própria segunda derivada. A derivada segunda ser positiva indica que você tem uma função com a boca com a concavidade voltada para cima. Não tem a menor ideia que gráfico é esse mas eu posso afirmar que para x menor do que 1 a concavidade da curva vai estar voltada para cima. Mas e se o x for maior do que 1? Aí tudo vai mudar. Porque se o x for maior do que 1 você vai ter que x menos 1 é maior do que 0. E daí se o x menos 1 é maior do que 0? Um número positivo elevado a qualquer potência par ou ímpar ele sempre será positivo. então x menos 1 elevado a quinta potência também será maior do que 0. E daí qualquer número positivo tem uma raiz cúbica também positiva. Então a raiz cúbica de x menos 1 elevado a quinta que eu vou chamar de um número k por exemplo será maior do que 0. Ora isso significa o seguinte a sua segunda derivada ela é igual a menos 2 dividido por esse número doido aqui menos 2 dividido pela raiz cúbica de x menos 1 elevado a quinta ou menos 2 dividido por k só que o k para x maior do que 1 é um número maior do que 0. mas o numerador é negativo negativo dividido por positivo dá um número negativo em outras palavras se o x for maior do que 1 a segunda derivada é negativa se ele é menor do que 1 a segunda derivada será positiva houve então uma troca de sinal na segunda derivada então se x maior do que 1 derivada segunda de y em relação a x é maior do que 0 você tem então a concavidade da curva voltada para cima se o x for menor do que 1 a sua derivada segunda de y em relação a x é menor do que 0 você tem então uma concavidade voltada para baixo se eu pensar em termos gráficos é como se eu tivesse uma coisa mais ou menos desse tipo aqui a função que eu tenho é essa aqui y igual a 9 raiz cúbica de x menos 1 quando o x vale 1 a sua função y vale 0 então a curva fatalmente ela vai passar por esse ponto aqui se você tem valores de x menores do que 1 a gente viu que para x menor do que 1 a sua segunda derivada é negativa segunda derivada negativa indica concavidade voltada para baixo então a curva vai ter mais ou menos esse aspecto aqui nessa região se o x for maior do que 1 você tem a derivada segunda de y em relação a x maior do que 0 o que significa isso concavidade a partir de x maior do que 1 voltada para cima você vai ter uma coisa mais ou menos desse tipo aqui nessa região aqui você tem concavidade para baixo porque a segunda derivada é negativa nessa outra região aqui para x maior do que 1 a concavidade vai estar voltada para cima porque a segunda derivada é positiva então nesse ponto aqui x igual a 1 você não tem o anulamento da segunda derivada mas você tem um ponto de inflexão porque houve uma mudança na concavidade da função é isso que caracteriza o ponto de inflexão na verdade a segunda derivada até tende para infinito porque ela varia com a raiz de x menos 1 a 5 você faz o x igual a 1 esse negócio vai tender para infinito a primeira derivada também é 0 não é à toa que se você traçar uma reta tangente a curva nesse ponto aqui certo essa reta tangente essa reta tangente ela vai fazer um ângulo de 90 graus com o eixo x e daí se o ângulo da reta tangente é de 90 graus a inclinação tende para infinito porque se você pegar uma tabela de valores trigonométricos você vai ver que a tangente de 90 graus ela ela tende para infinito ela não é bem definida bem na verdade então a inclinação está tendendo para infinito certo então o ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 0 na função original é para nós um ponto de inflexão e qual é a reta tangente a curva que é o que foi pedido no enunciado a reta é a reta x igual a 1 a equação da reta tangente é essa aqui ela passa para qualquer valor de y o x sempre está valendo 1 então a equação da reta tangente é no ponto de inflexão é a reta x igual a 1 é uma reta que não tem nenhum outro valor a não ser o valor x igual a 1 todos os valores de y sempre rebatem x igual a 1 como resposta tá certo então isso aí é que resume no final das contas a resposta do problema que ele realmente queria era encontrar isso aqui mas o que é mais importante é perceber o que é o ponto de inflexão nesse caso é esse ponto onde você tem uma mudança na concavidade da sua função ok dando então continuidade vamos fazer um último exemplo que é esse calcule a derivada de y em relação a t se y é igual a x ao quadrado e x vale 3t você pode até fazer a substituição direta mas como é que você vai fazer isso seguindo a regra da cadeia ora isso aqui é uma composição de funções você tem uma função y de x que é igual a x ao quadrado tem que x é igual a 3t então como é que eu faço para calcular a derivada de y em relação ao parâmetro t você vai fazer primeiro a derivada da casca que é a derivada de y em relação a x e na sequência você vai se lembrar que x é função de t e você quer derivar o y em relação a t agora você faz então dx dt você vai ter então a derivada em relação a x de quem derivada de y em relação a x é a derivada de x2 vezes a derivada em relação a t da função 3t derivada de y em relação a t dá o que? Derivada de x2 em relação a x 2x desce o expoente e subtrai uma unidade da potência original o 3 é uma constante sai para fora da sua derivada sobraria a derivada de t em relação a t aí não importa gente se é x se é u se é v pode ser por exemplo derivada de boi em relação a boi se a variável que aparece em cima é igual a variável de derivação isso aqui vai dar 1 como resposta então a derivada de t em relação a t também dá 1 não importa se trocou x por t ok então aqui dá 2x vezes 3 como x vale 3t isso aqui dá 2 vezes 3t vezes t dy dt dá então 18 vezes t ok é mais um exemplo que ilustra como é que você emprega a regra da cadeia para esse tipo de derivada ok bom eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá certo a gente pode tornar a coisa então como vocês podem perceber um pouquinho mais sofisticada eu não acho que vocês vão precisar do curso de fundamentos de mecânica de coisas mais complicadas do que a gente viu no encontro de hoje mas ter algum traquejo com a regra da cadeia com certeza vai ajudar na solução de alguns problemas tá certo espero que tenha sido útil espero que vocês gostem tá certo eu vou então produzir então um último vídeo onde eu vou sair da operação de derivada eu vou então mencionar algumas coisas relativas a operação inversa da derivada que é a operação de integração tá certo então até o próximo vídeo tá certo espero que vocês tenham gostado espero que seja útil espero que seja útil tá bom um abraço pra vocês qualquer coisa vocês entrem em contato façam contato com a gente apareçam sempre nos horários de atendimento tá bom um abraço pra vocês até mais tchau